Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Daniel Robertson, antes de mais nada, desse likezinho, desse joinha, se inscreve no canal, que vamos continuar aqui, né, o coração de Deimos, ó, vou mostrar aqui como fazer essa missão, cofre de isolamento, olha só o loot que tem aqui, gente, ó, você tem embolos, tem relíquias, tá vendo, assim, ó, em comum, tem muita coisa, tá, então assim, é uma sequência que eu tô fazendo aqui com os amigos aqui, já faz, a gente fez umas 5, 6 vezes já, e vou mostrar como funciona esse negócio aqui, tá, porque quem não sabe, você vai fazer o seguinte, eu apertar ESC aqui, ó, quando você estiver aqui, ó, deixa eu sair daqui de Mecralikt, né, pra você saber desde o comecinho como você faz a missão, tá, e aproveita, gente, porque tá caindo muita coisa lá, e eu tô com o Revenant, tá, vou mostrar aqui a videozinha do Revenant rapidinho, que eu tô usando, tá, vamos lá, vou mostrar aqui na minha nave aqui, ó, depois você dá uma olhadinha, gente, depois dá uma pausa no vídeo, eu não vou entrar em detalhes sobre a build, tá, Revenant, tá, Revenant, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, tá, a build do Revenant tá aqui, pra copiar, gente, aperta o símbolo do Windows, o Shift, o S, você marca o cantinho que você quer, né, e copia, beleza, basicamente eu vou usar só o Revenant aqui, show de bola, vamos falar um pouquinho sobre a missão lá, seguinte, você que habilitou aí o coração de Daemons na jornada, tá, você vai vir aqui, ó, gente, ó, você vai vir aqui, tá vendo, ó, Necralikt, tá, que é a missãozinha que a gente tem que fazer, ó, tá, que aqui é o mundo aberto de Daemons, vamos lá, não pode ser ocupado mesmo, tá, isso aqui tá, esse mapa aqui é o lugar do Void, tá, gente, então deixa o likezinho, e o joinha, e vamos, e vamos, pessoal, será que é o meu, deixa eu ver se o meu webcam tá com cor, que tá meio estranho aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ah, webcam, peraí, rapidinho aqui, enquanto tá caindo ali, webcam 1, deixa eu ver se tá com cor, porque a vez eu mudei aqui uma coisa, tão gravando de dia, né, gente, eu gravo sempre de noite, mas como tá tendo essa atualização aí, teve, bom, seguinte, chegou aqui na cidade, aperta ESC, viagem rápida, e vai lá com a mãe, tá, então você viu que eu fiz um tutorial aí, um pouquinho antes, caçadas, tá, deixa eu fazer essa caçada aqui, ó, tá vendo, ó, cofre, ó, cofre de isolamento, beleza, vou clicar aqui, tá, clicou aqui, ó, o jogo tá, tá, é, só pra convite, você vai procurar o portão aqui, ó, beleza, eu já vou entrar aqui no meu portão, tá, enquanto carrega aqui, ó, aí vou convidar aqui o pessoal que tá fazendo comigo, o Belkite, o Gustavo e o, o, e o Prime, vamos lá entrar no Discord aqui, e voltei, aí, aí estamos aqui com o nosso dois, estamos com o Belkite, o Prime e o Gustaveiras, o Gustavo, tá, vou, já iniciou a missão aqui, tá, e vou explicar passo a passo, agora eu vou convidar os três, novamente, aqui, ó, tá, e aí vocês vão entender o que o que a gente vai fazer aqui, ó, convidei o Belkite, convidei o Gustavo e também o Scaliburro, e vamos agradecer o Belkite que ele deu o Shaku, pra minha conta, baby, é, Belkite, valeu, ele deu até o Belkite, até o Belkite deu o Shaku dele também pro Prime, tá quieto agora, seguinte, chegou aqui, gente, ó, o que a gente vai fazer, vamos seguir a missãozinha aqui, né, então tem um ponto amarelo, ó, crie uma isca de porta para poder abrir a porta do túnel, tá, então chegou aqui, ó, já com o meu Waddle Dash, vai ter assim, ó, chama os amigos mais rápido, gente, ó, também chegou aqui, ó, tá, a gente vai abrir uma isca, o que a gente vai ter que fazer, aspera acionou, tá vendo, tem uns amarelinhos no cantinho ali, ó, cada um deles vai no amarelo aqui, pra ir rápido, tá vendo, ó, chego aqui, o que eu tô fazendo, eu tô jogando sempre com uma proteiazinha, usando dois aqui, ó, porque o Revelante tá muito bom, a gente vai fazer a dança da bailarina aí, ó, enquanto eu tô batendo nesse amarelo aqui, ó, eles também estão fazendo os outros também lá, tá, ó, destruir esse negocinho aqui, vai ter umas cúpulas aqui, quer ver, ó, destruir essas cúpulas aqui, tá vendo, ó, tá, e aí vai acionar, ó, deixa eu pegar um amarelo aqui direitinho pra vocês, é o resíduo de vômito, beleza, vai destruindo, faz uns inimigos aqui, ó, ó o que é bom com o Revelante, ó, aperta o 4, o Revelante, apertei o 2 pra ter o meu escudo, aperta o 4, sai batendo, né, suave, tá vendo, ó, a gente vai aparecer outro ponto ali, ó, aparecer outro ponto, são 7 iscas, né, apareceu lá, oito, tá rapidinho, pessoal, ó, rapaz, é hora do almoço, por isso que vai rapidinho, hein, destrói aqui, ó, entendeu, 9 mais 1, entendeu, o que a gente vai fazer agora, a gente vai voltar pra aquele ponto ali, ó, que tá brilhando, né, vai ter uma chave, vou clicar aqui, ó, pra vocês verem, ó, vou clicar aqui, tá, vai ter, ó, aqui, ó, a gente vai querer entrar nesse buraco aqui, tá, beleza, só que não tem acesso, tem uma porta fechada lá dentro, o que você vai fazer aqui, agora você vai vir aqui e defender isso aqui, ó, vou apertar aqui, ó, o X, ativar, tá, vamos defender durante um minuto, vou tocar aqui, ó, umas mana aqui, apertar o 2, ó, tem um peixe, aproveitar aqui, ó, já tô pegando peixe aqui, vamos defendendo aí, cadê o outro peixe, ó, já peguei o outro aqui, ó lá, outro peixe, enquanto o pessoal tá lá batando o bicho, ó, tem uma d'água, ó, e tem essa varinha aqui, gente, essa varinha aqui é muito boa pegar peixe também, viu, cadê, vamos lá pra missão, essa gelatina aqui, gente, não dá pra pegar, ó, essa lança aqui, que você viu no tutorial, ela pega, passa pro baixo, da gelatina aqui, e tem muito drop de item aqui, muito, 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 vai aproveitando com os amigos, né, o Belkite, pega, vai farmando aqui, gente, tem muito recurso aqui, vai ver no finalzinho o recurso, tá, e o bom do Revenant é isso, ó, ele sai batendo, limpando tudo, ó, tá, quem não tiver Revenant pode vir com outro personagem, eu tô achando o Revenant mais forte, ó, ali, recuperou a mistura, você vem apertar o X aqui, ó, pegou, aperta o X, pegou o recipiente, ó, pera, deixa eu tirar aqui, tá, peguei o recipiente, agora eu vou fazer o que, vou jogar lá naquele buraco, lá, numa passagem, num buraco, um negócio que o bicho tem aqui, estranho, uma boca estranha, ó, eu venho aqui, aperto, tô com o negócio na mão, aperto o meio do mouse, e jogo lá, aí ele abre, e abre a passagem, beleza, vamos lá, vamos seguir aqui, ó, aqui dentro, a gente vai ter que defender durante 3 minutos, exterminar uns bichos que vêm aqui amarelo, tá, amarelo, desculpa, vermelho, ó, aperto o 2 aqui, e vou usar o 4, e vou ficar rodando o peão do baú aqui dentro, vocês dão uma olhadinha, beleza, tá vendo, aqui assim, o que acontece, você não pode deixar chegar sem a toxina, tá vendo, mantenha o nível de toxina abaixo de 100%, então, quando você vai matando os bichos, já foram sempre meio zerado aqui, tá, como 4 pessoas, o Prime, você tá do que, você tá de Revenant, o Gustavo, tá de, você tá do que, Revenant, ou Gustavo, e o Belkite, ele sarim pelo, pelo berro, é sarim, e aqui você vai eliminando os inimigos, tá vendo, até a gente conseguir, passar o tempo, e manter a toxina aqui, sempre abaixo de 100%, a gente praticamente aqui fica zerando, e aproveita gente, vai, vai, vai fazendo o farm aqui, traz os amigos pra vir pra cá, porque o farm tá muito bom aqui, vem muito inimigo, e, tipo, tá na cara, que depois eu vou mexer nisso aqui, né, é muito farm isso aqui, tá até, né, deve ter o 4 Revenant rodando aqui, Prime, Jesus, eu já tô com o meio, tanto de cabeça, só com 2, vai já com 4 Revenant, ó gente, lembrando que, pra pegar o Revenant, que é esse personagem aqui, você vai lá em Setsos, vai ter uma missão lá, de pegar os itens dele, tá, e tem a máscara do Revenant, que você vai pra Konakaki, mas tem um vídeo sobre isso, né, o nome da jornada, qual que é, Prime é o Revenant, não é? É a máscara do Revenant, a máscara do Revenant, né, porque pouco que você joga o Revenant, eu gosto dele, é um Revenant que eu gosto de jogar, e aqui, gente, ó, vem os inimigos que estão com símbolo vermelho, tá vendo ali, como tá indo muito rápido, então a gente quase não nota, se você tiver um pouco mais fraco aí, vem com os amigos, tá, e lembrando que tem vaga no clã, né, Prime, tem vaga no clã, lá, quem precisar, quem quiser entrar no clã aí, nosso, deixe nos um comentário aí, o seu nick do jogo, e aí a gente vai convidando o pessoal, pra gente entrar no clã, tem treinta vagas, mas vai escutar rápido, viu, ó, a gente aqui, a gente tá faltando mais um minutinho, pra acabar, e o clã tá ficando bonito, né, meu kid, a gente tá ficando bonito, tem umas salas temáticas, a sala do infinito é que eu mais gosto, não é? é a sala do equinox lá, show, tem coisa pra criar lá ainda, ainda viu, tem, muito, fora que tem mais duas salas, pra ser apresentada, é, eu falo que eu fiquei inventando moda lá, porque não tem sala, tá aí de sala, ô Praia, oi, era uma sala do octavo, de musiquinha, né, é, isso aí, vou botar o velho, não sei lá, rebola, né, bom, ó, faltou aí agora mais dez segundos, tá vendo gente, a gente manteve aqui, sempre, o ativo tá zerando o tempo, tá vendo, e vai matando e pegando loot, tem muito recurso aqui, viu, como lançou o jogo, essa expansão faz pouco tempo, eu tô achando que o loot tá meio exagerado, né, mas a gente agradece, como aqui, ó, na segunda etapa, o que a gente vai fazer, acabou aqui, a gente vai continuar só, fica esperto, gente, que o caminho que você fez pra entrar, é o caminho que você tem que passar aí, tá, então a gente já fez aqui já umas seis vezes, mais ou menos, a gente ainda está se perdendo aqui, continua descendo, ó, tá, vai achar um, vai ter um, um, um pequeno bozinho lá, ele é meio forte, aí com as armas, demorou muito pra matar ele, e com o revenant, ele morreu muito fácil, entendeu, vai matar as vagatichas aqui, vamos lá, opa, pra cá, tá vendo, chegou aqui nessa passagem aqui, tá, lembrando, se a gente, a gente veio, tem que voltar pra lá, tá, vai ter um pequeno boss aqui em cima, cadê, ó, e ele, ó, é, embaixo, ó, ele não morre muito com as armas, matar, entendeu, o que a gente fez, a gente descobriu, o revenant, ó, usei a ult dele, ele morre muito rápido, muito mais fácil, tá vendo, ó lá, porque ele tem uma resistência, e ele, pro revenant, ele tá sendo, apanhando um pouquinho mais fácil, né, ó, morreu aqui, ó, e aqui você acha, ah, vou extrair, não, não extrai, gente, aí que vem o segredo, não extraia, que aqui que é o nosso segredo, o que você vai fazer, ó, calma, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu matar um pouco, esses bichos aqui, ah, uma bicharada brava aqui, vamos matar ali, deixa eu achar só um lugar, ó, perto da saída aqui, ó, tá vendo, aqui tá bugado, essa saída aqui, você vai ver o seguinte, ó, essa pilaça aqui, ó, tem que ter uma pilaça aqui, você vai fazer, contendo, contendo, você vai fazer isso, presta atenção, entendeu, atira, certo, atirou, você defende aqui, pra mim, pra mim? Não, deixa eu pegar um robôzinho pra mostrar pra eles, senão eles vão saber, aí você vem pra lá do direito aqui, tá vendo, ó, e você vai vir nessa entradinha aqui, de esquerda, desculpa, né, vai ter aqui um jarro, tá vendo, aqui no meio, mesma coisa, aí no jarro você vai vir aqui com o jarro e vai usar o teno, beleza, agora esse bichinho aqui, ó, ele vai fazer o que? Ele vai invocar quatro portais, ele vai ter que abrir essas pilacinhas, tá vendo aqui, pera aí, deixa eu mostrar pra vocês, aqui, ó, tá vendo, aqui, tem aqui, tá vendo, duas, três, quatro, ele vai acionar isso aqui, tá, pra acionar você vai ter que defender ele, ele é um pouco lento, como estamos de revenante, esse tipo, vai passando ali, e passa a regra dos bichos, tá vendo, ó, tá vendo aqui, ele vai acionar, ó, ele acionou um aqui, tá vendo, esse símbolo, tá vendo, ó, ele vai tipo, mostrar qual que é, seria a relíquia, você lembra a relíquia do, do Skubalich? Então ele vai, ele vai mostrar quais são as relíquias que estão lá, entendeu, ó, né, estamos destruindo aqui de novo, vai protegendo ele, ele é meio lento mesmo, tem outro jeito, vou marcar ele aqui, eu até, nesse, eu acabo até esquecendo ele tá, aqui, ó, pronto, tá ali, tá, aí vai achar na outra pilastrinha também, defende ele aqui, ó, e eu fiz, também, gente, eu fiz sozinho com o reverente, tá, com esse reverente que eu fiz sozinho, com essa build, tá, então, se você não tiver ninguém mais, se tiver o reverente, bem buildadinho, você faz isso aqui solo, de boa, tá, mas vem com os amigos, que é mais fácil, né, Belkite, que o Warframe é muito mais tranquilo, de jogar em grupo, tá, é até melhor pra você fazer amizade, aí você pega um amigo como o Belkite, que deu o Shaku lá, pro Prime, e deu o Shaku pra minha conta, é, ele deu o Shaku pra mim, o Shaku é pra jogar, e dá pros amigos, é, tem uns, eu gosto, né, olha lá, estamos aqui no terceiro pilastrinho, tá vendo, ele tá revelando, gente, o Farmer aqui é muito bom, é muito bicho que aparece aqui, o Revenant vai batendo, continuando aqui, tá vendo, e vai pegando, aí o Prime também tá de badalina, aí, deixa eu até pegar um pouco, o pai de mana aqui, ó, oi, esse aqui é já o último, que ele vai tá, tipo, aqui ó, tá vendo, esse último tá revelando, deu uma pausinha, pra eles poderem ver, tá vendo, aí agora ele vai voltar, vai voltar lá, só que se ele voltar lá, deixa eu lembrar, se ele vai, vai voltar ali, pensa em um monte de lagartixa que tem aqui dentro, não é nem pra ver direito, né, segue ele ali, tá vendo, acho que é só relembrar, se eu tenho que levantar isso aqui, eu acho que tem que levantar isso aqui, talvez, aproveitar na dúvida, já levantar, deixar ele erguido, que não sei se é preciso, porque tá indo pra lá, tá, ele vai voltar, pra cá gente, ele vai vir pra cá, lembra, descendo aqui, tá, ó, tá vendo, vai descer aqui, opa, deixa eu ver, passagem, opa, eu errei, é pra cá, peraí, ele vai seguindo, é pra cá, e pro baixo, né, ali ó, pra baixo, tá certo, aqui ó, aí o que ele vai fazer, tem uns símbolos aqui ó, tá vendo ó, vão ter quatro símbolos nessa parede, tá vendo ali ó, tem uns, tá vendo ó, um, dois, três, quatro, quando ele chegar aqui, né, ele vai revelar, se você não quiser se perder, você pode fazer, você pode dar um print aqui, tá vendo, na hora que revelar lá, pra você saber qual que são, que é aleatório isso aqui ó, deixa ele descer aqui ó, tá, desceu aqui, ele vai revelar lá ó, eu vou apertar o símbolo do Windows, Shift S, vou copiar aqui ó, tá, copiei, vou lá voltar pro mapa aqui ó, eu copiei aqui lá, vocês viram que deu uma pausa, tá, pra que, aí eu vou vir aqui no meu aplicativo e copio aqui ó, eu sei que ali ó, seguinte ó, ali foi a primeira, é o, isso aqui, é o seguinte, detalhe, usa o Teno, certo, a primeira foi essa aqui ó, essa religia, a primeira, isso é aleatório tá gente ó, deu certo, tá vendo ó, o segundo é esse aqui, não, não, esse aqui não, o segundo é esse aqui, tá, é esse aqui, o RISC é esse aqui, e o terceiro, e o outro é esse aqui ó, esse aqui ó, quarto, beleza, abriu, e aqui dentro vai ter um loot gente ó, vou mostrar pra vocês ó, tá, qual que é o loot, isso aqui ó, tá vendo ó, ó quanto negócio tem aqui dentro, entendeu, e você ganha também o finalzinho ó, matriz, orientação, aí vem aqui ó, vamos matar tudo, e gente tá caindo, toda uma estrela, toda uma estrela que você faz aqui, tá caindo uma estrela lambar, tá, tem um loot bacana, aproveita que eu não sei se vocês vão tirar isso aqui depois ó, toda a missão, aqui a gente finaliza tá isso aqui ó, tá, e agora o que a gente vai fazer, a gente vai extrair gente, pelo lugar que a gente veio, só que tem um detalhe, pra você extrair, tá, aquela boca lá que abriu, ela só vai abrir, se você deixar isso aqui erguido ó, deixa eu pôr aqui de novo ó, tá, isso tem que estar erguido ó, tá, via a teno, erguiu de novo, tá, e vamos lá, agora a gente vai extrair ó, vai reto aqui ó, tá, vamos tentar ir com o tempo aí ó, ai, enquanto isso eles vão, porque se você chegar lá, demorar muito tempo, ela se fecha, aí você não consegue sair, tá, vamos lá, pra cá, novamente aqui pelo cantinho ó, beleza, ó lá, tá vendo, beleza, aqui já passou pela primeira parte, já tá liberado, aqui ó, que já é perdido aí ó, marquei tá, e aqui o outro ó, vamos passar, passar, ó, vamos de novo, passam, aqui passou pelo primeiro, beleza, aí, aqui ó, é assim, sobe, sobe, tá, deixa eu pôr nessa risa aqui ó, ó, tá, e vai ser pra, pra cá ó, é pra lá, é isso aqui, peraí, é isso aqui daqui, é pra cá, mas é por baixo ó, é pela segunda passagem, é complicadinha aqui né, aí ó, isso aqui ó, agora sobe de novo ó, tá, se eu acho que dá pra vocês verem no vídeo aí ó, pô, aqui estamos descendo, tá descendo, tá descendo, por cima, tá vendo, a gente fez aqui 5, 6 vezes, e estamos se perdendo, é pra cá ó, essa é a passagem lá, dali ó, é pra cá, cadê? Aqui pra ele, é pra cá, aqui ó, poxa, rapaz, eu tô tomando um baile aqui, viu, só vou subir por aqui ó, esse aqui sobe, achou aí pai, a saída? Marca aí, marca aí que eu me perdi, ponto 2 aí, tá, então, esse eu não tô querendo passar, é aqui ó, nesse canto, ah tá, verdade ó, ah tá, eu me confundi ó, sai de novo aqui ó, beleza, você vê, a gente já fez 6 vezes aqui, eu não me perdi ainda hein, e aqui só ir pra extração gente, ó, vamos lá, e lembrando, a entrada da cidade ó, é sempre assim, tá vendo aqui ó, esse símbolo vermelho aqui ó, essa aqui é a entrada da cidade, tá vendo ó, a gente entra por aqui, e sempre volta pro lateral, vem aqui ó, tá, e voltamos pra missão, tá ok, com a sua experiência, pra chegar aqui, a gente já extrai, e vamos ver o loot final, que vem muita coisa, só ficar aqui próximo, dessa, esse globo azul aqui ó, ué, quem caiu, o Gustavo caiu né, o Gustavo caiu, caiu, deve ter dado um pico lá de, e aí vamos ver, porque tem algumas coisas, que tá pedindo pra upar, ou pra mãe, lá, upar o pai e tal, e tá vindo aqui, pra ser o paucinho de casa daqui, vamos terminar aqui ó, Belkite, é, vou agradecer o Belkite, agradecer o Prime, e agradecer o Gustavo, que caiu, ele tava meio tímido, ele caiu, é, o Gustavo caiu, ó lá, mostra aqui o loot final, gente, ó que interessante ó, que aqui tá pegando, a gente tá procurando ó, ó lá, esse núcleo de espinhal, que mais o pessoal, tá querendo farmar, entendeu, então vai fazer isso aqui ó, porque tem muita coisa caindo lá, tá vendo, cai um pouquinho da mãe, mas assim ó, tá, isso aqui é o mais, fundamental, pra ser o pano no comecinho, tá, e fora que tá vindo, essas outras coisinhas aqui ó, resgadivome, tá vendo ó, necrã, câmera da arma, tá vendo ó, tá, tem as coisas que são bem específicas daquela missão ó, e também isso aqui ó, quer ver ó, Hit tá pegando isso aqui ó, tá vendo, matriz de orientação de Orokin, beleza, beleza pessoal, então vou agradecer aí o Prime, só pra finalizar aqui um pouquinho, o pessoal vai ver de novo, essa é a missão aqui ó, vem na mãe aqui, clica no X, tá, caçada, e esse foi o vídeo sobre aqui ó, cofre de isolamento, bom pessoal, então um likezinho, joinha, obrigado Belkit, obrigado também o Prime, e obrigado pelo, pelo, pelo Shaku, Belkit, é, é bom o Shaku dele? Falou pessoal, abraço pra todo mundo aí, obrigado pelo vídeo aí, mas deixa o likezinho no vídeo, não esquece, deixa o like, até aí, Amém.